Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é uma massa que ela é para vários tipos de salgado gente, eu faço enroladinho de salsicha, faço pãozinho com presunto e queijo, faço esfirra, faço pizza, essa massa é muito versátil gente, ela é maravilhosa viu, muito fácil de fazer também. Para essa receita a gente vai precisar de 200 ml de água morna, que eu já vou colocar aqui no meu bowl, vamos precisar também de 50 ml de óleo, que eu já vou colocar aqui também, 15 gramas de fermento seco para pão, o fermento biológico tá gente, tem aqui também 60 gramas de açúcar ou 3 colheres de sopa, tá? 10 gramas de sal, mas a gente não vai colocar o sal agora, tá? Aqui também eu tenho 600 gramas de farinha de trigo e um ovo, só que desse ovo a gente vai desperdiçar, que vai tirar 2 colheres de sopa da clara, tá? Não vai colocar o ovo todo, tá? Agora o ovo também eu já vou misturar aqui ó e aqui a gente só vai colocar depois a farinha e também o sal, tá? E aqui agora a gente vai dissolver por completo esse fermento, tá? Tá? E o fermento foi 15 gramas, tá gente? Não lembro se eu falo ainda. É um pacotinho e meio daqueles que a gente comprou no supermercado, tá? Fermento todo dissolvido, olha só. Agora sim a gente vai vir com a farinha de trigo, tá? Eu vou colocar toda a farinha, porque depois se precisar, eu só coloco um pouquinho mais de água, tá gente? Vou colocar, eu quero que renda essa massa, tá? Depois se precisar, eu coloco mais um pouquinho de água. Aqui eu vou misturar mais um pouquinho de água, aqui eu coloquei 100 ml de água e vou colocando assim aos poucos, tá? 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 Vou colocar mais então, ó, 100 ml, no total de 300 ml de água, tá? Aqui eu coloquei toda a farinha, poderia não ter colocado toda a farinha, tá gente? Mas é que eu quero que essa massa ela renda, tá? Por isso que eu coloquei mais água. Pronto, nesse ponto aqui, agora eu já vou levar pra minha planetária pra ela sovar, tá? E ela vai ficar sovando essa massa aqui, por mais ou menos aí uns 10 minutos, tá gente? Então é isso que eu vou fazer agora. E agora com a planetária aqui, a massa também eu já dei uma misturadinha nela pra facilitar, gente. E agora sim a gente vai vir com o sal, tá? Pra bater aqui junto com a massa. A nossa massa já sovou, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como que fica essa massa, gente. Ó, ela fica uma massa macia, por isso é importante você sovar bem a massa, tá? Se você não tiver a planetária, você sova bem na mão mesmo, tá? É lógico que com a planetária vai facilitar a vida, né gente? Eu costumo falar que a planetária foi o melhor investimento que eu fiz aqui pra minha cozinha. Porque sovar massa, nossa Deus, é pesado, né? Bom, então agora, deixa eu mostrar pra vocês a massa. Olha que massa mais linda, gente. Olha, presta atenção, olha. Que massa mais linda, ó. Ela fica ainda colando um pouquinho na mão, mas não fica colocando mais farinha não, tá? Ela tá perfeita assim do jeito que tá, tá? Então agora a gente coloca no bowl, cobre com um paninho e leva pra um lugar bem quentinho. Eu, aqui no caso, vou colocar no forno, tá pessoal? Bom, eu já coloquei também ali, pra cozinhar, dá uma ferventadinha, umas salsichas, tá? Então eu vou levar pra crescer por uma hora no forno, desligado, e já volto com vocês. Pronto, e a nossa massa já cresceu, gente. Olha, eu coloquei ela aqui, ela deu aquela murchadinha. Mas aqui, ó, a gente já vai tirar o ar dela novamente, gente, ó. Vamos tirar todo o ar aqui da nossa massa, tá? Ela ficou, então, por uma hora crescendo. E agora, então, a gente vai começar a modelar os nossos pãezinhos, tá? Eu nem vou tirar a massa aqui, ó, do bowl. Vou só tirar o ar dela, ó. Olha só. Já tirei o ar, e agora, eu vou pegando os pedacinhos dela, assim, gente, ó. Pra gente poder modelar o pãozinho. E o pãozinho, você vai fazer do tamanho que você mais gostar, tá? Aqui é legal que a gente dê uma enfarinhadinha no balcão, tá? O meu balcão já está com álcool 70, já dei uma limpadinha nele, tá? Então, eu vou abrir a massa aqui no meu balcão. E aqui não tem segredo, né, pessoal? É só dar uma salpicadinha, assim, ó. De farinha de trigo. Pega lá a sua massa, no tamanho do pãozinho que você vai querer, né? Isso é muito a gosto. A massa fica perfeita, gente, olha. Pra mexer com ela, tá? Eu aqui, tenho um rolinho pequenininho. Esse meu rolinho, gente, foi meu marido que fez com cabo de inchada. Ele foi lá, comprou um cabinho de inchada novo. E fez pra mim, gente, esse rolinho. E é o que eu mais uso aqui em casa, acredita? Eu adoro esse rolinho, gente do céu. Ó, vou fazendo sem ter um tamanho muito assim, ó. Eu pego, faço uma bolinha na mão, ó. E abro a massa. E olha essa massa, gente. Que perfeita que ela fica. Super facinha de fazer, viu? De abrir e tudo mais. Bom, aqui eu tenho, como já mostrei pra vocês, a salsicha que eu dei uma ferventada nela, tá? E aqui também eu tenho uns cortinhos de queijo mussarela, que eu cortei assim, ó, compridinho, tá vendo? Então agora, eu pego uma salsicha e um queijo, coloco juntinho aqui, gente, e vou enrolar nessa minha massa. Ó. E vou colocar esse pãozinho assim na forma. A forma tem que estar untada e enfarinhada. Ou se você tiver o desmoldante, que inclusive é o que está na minha forma. Se você tiver o desmoldante, gente, use o desmoldante, porque fica perfeito, tá? Eu tenho a receitinha do desmoldante no meu canal. Ó, enrolou esse ladinho que está virado aqui, ó. Que está terminando aqui, a gente vai colocar pra baixo na forma. E aqui, eu vou colocar assim também, gente, ó. Só pra baixo. Por quê? Pra não vazar o queijo, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. E a gente vai fazer esses lanchinhos assim, tá? Então, vou fazer mais um aqui com vocês, pra que vocês vejam. Já peguei aqui, ó. Olha só, o tamanho que eu estou utilizando. Vou colocar uma fiadinha assim, gente, ó. Dá uma salpicadinha, né? De farinha. E a gente vai abrir, então, aqui, ó, com o rolinho, tá? Super fácil. Não precisa colocar força, gente, ó. Essa massa é maravilhosa, viu? Se você quiser fazer mini pizza, dá super certinho também, viu, gente? Ó, abriu a massa. Agora, a gente vai vir com um pedacinho da salsicha, um pedacinho do queijo mussarela. E vai enrolar, gente, ó. Enrolou, essa partinha fica pra baixo. A pontinha, a gente traz pra baixo também, ó. Pra não vazar o queijo, tá? E o queijo fica todinho aqui no lanchinho, ó. E vou colocando aqui na minha forma, tá? Então, pessoal, é isso que eu vou fazer aqui com o restante da massa e também da salsicha. A minha salsicha tem 20 pedaços aqui e 20 pedaços do queijo mussarela. Se sobrar a massa, eu bolo aí um outro recheio, tá? Provavelmente vai ser aí de atum, tá? Que aqui em casa a gente gosta bastante, ok? Então, bora lá! Pronto, pessoal. Eu já acabei de enrolar. Também já passei aqui, ó, uma gema em cima de cada pãozinho e salpiquei orégano, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deram o total aí de 22 pãezinhos assim, ó. Nesse tamanho que eu fiz, tá? Então, se você quiser que renda um pouquinho mais ou você dobre a receita ou faça um pouquinho menor, tá? Mas eu fiz o tamanho de meia salsicha. Eu acho que é um tamanho bem bom, né, gente, ó. Então, já tá aqui, ó, salpicadinha de orégano. Agora, eu vou aguardar uns 15 minutinhos pra ele dar uma crescidinha. E depois, em seguida, eu vou levar no forno. O meu forno já está pré-aquecendo 180 graus, tá? E ele vai ficar no forno mais ou menos aí, gente, uns 35 minutos. Mas fique sempre de olho no seu forno, tá? E assim que ele estiver douradinho, ele já vai estar assado, gente, tá? Então, eu vou levar no forno daqui 15 minutinhos e volto com vocês com eles todos assadinhos. E o nosso lanchinho de salsicha já está prontinho aqui, gente. Lembrando vocês que com essa massa você pode fazer diversos salgadinhos assados, tá? Gente, dá pra fazer a nossa esfirra, dá pra fazer mini pizza, dá pra fazer enroladinho de presunto e queijo. Gente, usem a criatividade, tá? Porque essa massa é maravilhosa. Bom, pessoal, os nossos pãezinhos já ficaram assados e levou lá no forno a 180 graus exatos 35 minutos, tá? O meu forno é bem rapidinho, mas fica sempre de olho no seu forno, ok? Então, agora, acabou de ser no forno, gente. Eu vou cortar um aqui, ó, pra que vocês vejam por dentro, tá? E agora aqui você serve com um ketchup, você serve com uma mostarda, uma maionese, né, gente? Hum, que delícia, né? Olha essa massa, gente, como que ela fica, ó, bem levinha, o queijinho lá derretido. Olha isso, gente. É uma massa gostosa. Fica crocantezinha aqui por fora e por dentro. Fica numa maciez, gente. Maravilhosa, tá? Pensa aqui, ó. Coloca ketchup, coloca uma maionese, hum, uma mostarda. É um cachorro quente, né, gente? De forno. Que delícia, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita, dessa massa maravilhosa, gente. Pra vários tipos de salgado assado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau!